A realização do terceiro Beef Day aconteceu em Colina, cidade nacional do cavalo e berço do boi 777, conceito que tem como principal objetivo reduzir a idade ao abate e aumentar o peso da carcaça. A tecnologia envolvida no processo permite abater um boi com 21 arrobas em no máximo dois anos. O evento reuniu cerca de 1.700 pessoas, público composto 80% por pecuaristas. O Beef Day se insere nesse contexto que é um momento em que nós da APTA trazemos os nossos parceiros, trazemos os pecuaristas e a gente demonstra na prática as tecnologias desenvolvidas aqui. São as nossas tecnologias a serviço do produtor. O objetivo é mostrar as tecnologias que a APTA Colina desenvolve e já levá-las diretamente para o produtor rural. A presença de pecuaristas de outros países interessados no conceito do boi 777 demonstra o reconhecimento internacional das pesquisas ligadas à APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em particular a Regional Colina. Isso é importante, mostra a importância da APTA aqui do Estado de São Paulo como instituição de pesquisa, trabalha com pesquisa aplicada, diretamente utilizada pelos produtores em geral. Aqui nesse espaço nasceu o boi 777 que continua evoluindo, não é que ele nasceu e parou. Aqui foi desenvolvido todo um programa, todo um sistema. Esse boi já ultrapassou as nossas fronteiras, já estão produzindo boi 777 em outros lugares do país e reconhecendo que pesquisa da nossa instituição, dos nossos institutos de zootecnia, do IAC, da nossa APTA, todo mundo contribuindo para melhorar a vida das pessoas, aumentar a produtividade e aumentar a produção. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo